Fala pessoal, beleza com vocês? Olha só, a Nena, né? Já pensou se a Nena em algum momento ela chegasse a pedir perdão, né? Pelo que fez com o Zezé, com o Ivan? Quero deixar claro pra vocês que eu tenho a permissão do Ivan Borgatti pra fazer os comentários, ok? Então, vamos lá, se a Nena em algum momento, né? Dicesse assim, vou pedir perdão ao Ivan. A gente já viu a declaração do Ivan Borgatti, né? O mesmo falou que não tem perdão pra Nena, né? Não tem perdão pra Nena pelo que ela fez com o Zezé, com a esposa dele e com a sua equipe, né? E realmente, foi algo muito, muito difícil ali a situação, né? Até porque a Nena, né? Ela tinha tudo ali pra crescer com o Ivan Borgatti, com o Zezé e tudo. O Ivan tava disposto ali a ajudar a Nena. Eu acredito nisso, que o Ivan estava disposto a ajudar a ela, mas nem se diz, né? Ela não quis, não quis nada com nada, então ela escolheu fazer o que fez. E dessa forma aí, né? Aconteceu o que aconteceu. Mas é como eu sempre digo nos vídeos, o importante é que o Zezé tá bem. O importante é que o Zezé tá de volta aí, né? Pra gente assistir ele, alegre, feliz, porque quando ele tava lá com a Nena, né? Ele tava muito triste, muito triste. Então, aqui eu já quero também agradecer a vocês pelo carinho de nos assistir aqui no canal, de sempre compartilhar os vídeos, deixar o like, o comentário de vocês. E agradecendo também sempre ao nosso amigo aí, Ivan Borgatti. E tamo junto, meu amigo, sempre junto. Ok? Qualquer dia, quem sabe aí, a gente aparece por aí junto, ok? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E fala pra gente aí, você acha que a Nena deveria ser perdoada? Sim ou não? Olha só, eu já deixei aqui claro pra vocês, né? Que o Ivan já deu a fala dele, que realmente não perdoa a Nena. Beleza? Valeu família, tchau, tchau. Tchau.